Bom pessoal, começando aqui mais um vídeo pra eu mostrar pra vocês a minha produção que eu tô fazendo, tá? Olha só a minha bagunça. Tem vlog de algumas coisas aqui, outras não, né? Vou mostrar pra vocês, pra vocês verem o que eu tô produzindo aqui. Gente, tem um tapetão ali também, que tá guardado. Eu nem vou trazer, eu quero mostrar só a minha mesa aqui mesmo. Tava endrobado, olha só, gente. Vou fazer duas capas de almofada, ainda não terminou. Eu tô fazendo por parte e tô pesando cada cor pra me ver, porque como é a primeira vez que eu faço, pra me ver quanto de material que eu vou gastar. E também, olha só o tanto de linha aqui, gente. Tem um monte de bagunça, um cone vazio, cola. Também, gente, eu tô fazendo, mas aqui não tem vlog. Tô inventando aqui uma bolsinha que eu quero dar pra uma menininha. E aí, nem sei se vai dar certo. Eu fiz assim, que eu quero fazer, tipo, com um botãozinho aqui, né? E vou fazer a alça ainda. E eu quero fazer a aplicação de uns coraçãozinhos. Não vai ter vlog, viu, gente? Porque eu nem sei como é que... Então, eu vou fazer mais pra colar aqui, né? E vou fazer pra colar aqui atrás também e fazer a alça. Ele ficou assim, porque eu quis fazer aqui na lateral. Você vê que na lateral tem uma pontinha aqui e outra aqui. Mas é pra mim colocar a alça, né? E essa é uma bolsinha de coração. Pra ela brincar mesmo. Vai ser assim, pra me distrair na hora que eu não estiver fazendo outra coisa, né? E aí, eu tô te avisando pra fazer as luzinhas daqui, que eu fiz um cropped. Eu acho que eu nem fiz o vlog do cropped pra vocês, né? Se fiz, tá aqui guardado, nem postei. Tô fazendo aqui também, gente. Tô aqui nas duas bases. Tapete pra vocês verem como é que é, né? A bagunça. Nem terminei também. Esse aqui é um amarelo, que eu falei com vocês, da linha aqui. Que eu nem tinha usado. Minas sul, né? Aqui tá até uma cor bonita. Mas tá até um amarelo bonito no vídeo. Mas ele parece meio que uma mostarda. Até então, gente, eu tô gostando do fio. Só não gostei mesmo da cor. Mas eu vou fazer ele. E eu vou comprar outra linha amarela também. Vou fazer outro, né? Vou deixar esse aqui pra pronta entrega. E fazer o outro pra encomenda. Mas como eu já iniciei, eu vou continuar fazendo o tapete. E esse verde eu gostei. Eu achei bem bonito. Apesar que eu acho que minha cliente queria um verde mais claro um pouco, né? Mas qualquer coisa, se ela não gostar, eu compro outro verde e outro amarelo, né? E vou deixar esse. Esse aqui eu gostei muito desse verde. Da mesma linha, né? Minas 1. Achei muito bonito. E aqui, gente, também tá minha balança, que eu tô pesando, né? Além do meu café que eu tô usando no cantinho. As linhas que eu tô utilizando aqui. Gente, tá dando uma bagunça. Aqui é um sefiapinho que eu vou cortando aqui e deixando aqui. Só bagunça mesmo. Ah, esse chaveirinho eu já até gravei. É porque... Eu nem sei o que tá fazendo aqui, pra falar a verdade. E, gente, olha o tanto de coisa que eu vou fazer pro caminho de mesa. Já fiz as florzinhas, já arrematei. Só falta emendar elas no... Na base aqui, né? Eu vou postar esse vídeo antes pra vocês. Antes dos vlogs, né? É porque eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Fiz um tapetão redondo dessas três cores. Só tá faltando fazer o bico. Vai ficar muito lindo. Primeira vez que eu tô fazendo assim de três coisas. Eu já tô apaixonada. E aí, tô fazendo essas capas de almofada que eu queria terminar elas primeiro antes de fazer o bico, né? E... Pra fazer esse aqui também. Olha que lindo, gente. Que trabalho que eu tenho pra arrematar isso tudo. Eu nem sei quantas que tu trouxinhas tem aqui. Ah, tem a minha cola. A cola que eu uso aqui. De silicone. E... Muita bagunça. E é isso, gente. A minha produção de crochê. Fora que tem um tapete ali, um tapetão guardado. E eu só vim aqui pra mostrar pra vocês que eu tô muito sem vídeo no canal, né? Tá muito parado o meu canal. Então, acho que é porque eu não tô finalizando um vlog. Tô fazendo várias peças ao mesmo tempo. E eu não sou ágil, gente. Eu sou muito lenta, pra falar a verdade. Ah, tá, gente. Olha só. Essa base do caminho de mesa aqui. Eu utilizei um cone que eu vou mostrar no vlog. Olha o tanto que sobrou. Eu quero pesar porque eu não sei como esse cone de linha vem... Não vem aqui de plástico. Vem esse aqui igual de barbante. Então, eu quero pesar pra eu ter uma noção de quantidade de linha. Tem que pesar tudo. Anotar. E meu caderno nem tá aqui, né? Eu vou dar início. Continuidade. Agora eu vou pesar esse aqui. Tem uma parte aqui que eu fiz. E eu não pesei. É uma cor. Aí eu tô pesando de parte em parte. E pra me dar todas as informações pra vocês, né? Então, gente. A minha produção de crochê inacabado ainda, né? São essas. Então, já peço pra vocês já. Deixa seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Pra me dar uma força aí. É... Deixei no comentário aqui que você tá achando da minha produção aqui. Se gostou dessa linha. No vídeo tá muito bonita a cor. Pra falar a verdade. Pessoalmente, não tá lá essas coisas, não. Roo verde é lindo. Amei o verde. E o fio até então, gente, é um fio muito bom. Sinceramente. Se a corroma amarela tivesse vindo certo. Esse menino azul. Apesar que tem umas meninas que colocaram aqui nos comentários que usam essa marca e que gostam, né? Eu tô gostando. Só o tom de amarelo que também eu acho que não é só a marca, né? Tem outras marcas também que tá muito a desejar no tom de amarelo, né? Eles não estão acertando muito bem o tom de amarelo. Porque amarelo forte, né? Mas é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.